Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje iniciando a coletânea de preces espíritas. Nós vamos ver as preces por aqueles que não estão mais na Terra, preces por um criminoso. Cada prece é acompanhada de um prefácio explicativo com observações de Allan Kardec a respeito do objetivo daquela prece. No caso, Kardec fala o seguinte, recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Vejamos o que a prece nos diz. Senhor, Deus de misericórdia, não repilais este criminoso que acaba de deixar a Terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhes dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe à esperança e consolação. Inspira-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dá-lhe forças para não sucumbir às novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem compaixão dele. Vejamos como essa prece expressa bem um sentimento fraterno, um sentimento de amor ao próximo. Em outras palavras, um sentimento caridoso. Pela prece, nós expressamos o desejo que esse espírito, que foi um terminoso na terra, alguém que praticou o mal, nós pedimos que os bons espíritos intercedam por ele, levando-lhes esperança e consolação. É claro que essa iniciativa, que o sentimento expressado nessa prece, corresponde ao entendimento mais amplo que o Espiritismo nos dá, sobretudo a respeito da bondade e da justiça divinas. De maneira que, a partir desse entendimento, nós somos capazes, sim, de superar a mágoa, o rancor, o ressentimento, a aversão que os criminosos nos causam, ao ponto de desejar a eles o bem, apesar do mal que eles tenham feito. A expressão desse sentimento corresponde ao exercício do que há de mais belo no ensino cristão. Nesta prece, é pedido que o espírito tenha lucidez, a fim de que ele reveja os próprios atos, para que ele tome consciência do que ele fez, para que, a partir daí, ele chegue ao arrependimento, que inicia todo o processo de regeneração, que faz com que o indivíduo mude de rota, para que, mais na frente, ele repare aquilo que ele tenha feito. Daí, a necessidade dele ser motivado, inspirado, acolhido e envolvido num clima de esperança e de consolação mesmo. Consolação em razão do sofrimento que experimenta, e esperança de que ele poderá se corrigir, de que ele poderá fazer diferente, de que aquela sua situação não é eterna, de que ele não se encontra condenado. É muito interessante nós pensarmos que esse exercício exige de nós um esforço, tendo em vista que nós somos espíritos ainda muito materializados, que ainda sentimos muita dificuldade para desejar o bem a quem faz o mal, principalmente se o mal que ele fez foi a nós. O maior obstáculo que nós encontramos reside no orgulho. Então, diante de um crime cometido, perante uma violência praticada, nós nos sentimos injustiçados. Por causa desse orgulho, nós não aceitamos, ao ponto de questionarmos a justiça divina. Como se nós não soubéssemos, e os estudos espíritas nos permitem ampliar esse entendimento. Como se nós não soubéssemos o que significa, na prática, a bondade e a justiça divinas. Porque o orgulho nos confunde, o orgulho nubla essa nossa compreensão. Daí a necessidade de nos esforçarmos nesse sentido, no sentido que a prece inspira. Porque para desejarmos esse bem ao outro, quando esse outro faz o mal, é necessário um esforço mesmo da nossa parte. E muita reflexão a respeito de como a justiça divina e como a bondade divina, elas se traduzem para todos nós, a partir de tudo o que nós temos a oportunidade de entender pelos estudos espíritas, pelos princípios espíritas. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. A nossa relação de provas e expiações, pela experiência que nós temos a oportunidade de vivenciar no mundo como a Terra. Todas essas conclusões filosóficas, elas nos servem como combustível para nós, nos esforçarmos no sentido dessa prece, da manifestação de um sentimento verdadeiro, de piedade, de compaixão, de superarmos o ódio, a mágoa, o rancor, a violência, o desejo de vingança. Em outras palavras, transcendermos a nossa natureza animal, transformando as nossas más inclinações, abrandando as nossas más paixões. Então, é necessário muita reflexão para compreendermos a situação do outro e nos colocarmos na condição do outro, a fim de desenvolver para com ele um sentimento fraterno, um sentimento de amor que nos permite desejar o bem, mesmo aquele a quem nos faz o mal ou que fez o mal a outro. Poxa, se nós pensarmos dentro das reflexões filosóficas que o Espiritismo nos permite, que nós mesmos talvez já tenhamos cometido crimes, e mais, que nós não estamos isentos de cometê-los, e de que sim, nós gostaríamos de receber amparo, nós gostaríamos de receber ajuda, nós gostaríamos de ter uma segunda chance. Ainda no prefácio dessa prece, é feito referência ao capítulo 11, número 14, que fala sobre a caridade para com os criminosos. É um texto do qual eu já fiz dois vídeos aqui no canal, o texto tem dois itens e eu fiz um vídeo para cada item, e lá eu falo algo que também eu preciso falar aqui. Essa postura espírita, essa postura cristã, não condiz com o que muitas vezes nós encontramos por aí, espíritas comemorando a morte de um bandido, espíritas falando que bandido bom é bandido morto, espíritas comemorando CPF cancelado. Eu não preciso dizer o quanto esse tipo de comportamento é absurdo, por ser contraditório com a proposta espírita. Um espírita que age dessa forma, ele está contradizendo apenas tudo o que o espiritismo ensina, tudo. E é claro que quem é movido por um sentimento desse mesquinho, desumano, terá imensa dificuldade de manifestar um sentimento como o que essa prece inspira, que é um sentimento de compaixão. Por isso, no vídeo introdutório, que eu faço a introdução a esse capítulo, eu falo o quanto essa coletânea de preces, elas nos são úteis, a fim de que nós façamos todo um estudo de reflexão moral. Porque a partir do momento que você lê uma prece como essa e você se coloca nessa condição, você vai poder se examinar e perceber se o teu sentimento corresponde ao que essa prece busca. Se não corresponde, então você já tem aí algo que merece ser trabalhado a fim de que você consiga, a fim de que você transforme esse rancor, essa mágoa, essa coisa mesquinha de querer que o outro que errou sofra, seja castigado, seja punido, inclusive com pena de morte. O espírito é desejando que alguém tenha pena de morte. Então vejamos como essa prece nos dá essa oportunidade de fazermos uma reflexão moral a fim de que nós nos modifiquemos. Se não pararmos para pensar sobre isso, sobre quem nós somos e os sentimentos que nós nutrimos, posso dizer com toda tranquilidade, pouquíssimo proveito estamos tirando da doutrina espírita. Ela acaba servindo apenas como algo que nós ficamos aí, pousamos de intelectuais para debater, para questionar, mas no que diz respeito à nossa transformação moral, que é o objetivo da doutrina espírita, fazemos de conta que não é conosco. Isso é um equívoco, isso é um engano. E o estudo desse capítulo da coletânea de preces nos dá uma oportunidade muito boa de nós fazermos esse estudo moral. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beleza? Valeu!